O Grande Concerto do Ano está para chegar e tu não vais poder faltar ao Esquim. Kind of Magic Tribute, a não perder um grande concerto com aquelas músicas que ficaram para a história por uma das bandas mais míticas deste século. O Esquim, por Kind of Magic. Dia 17 de Agosto, com o Liseu Figueirense, na Figueira da Foz. Open Doors, 21h30, com o início do espetáculo, depois das 22h30. O Grande Concerto do Tributo ao Esquim, a não perder, por Kind of Magic. Bilhetes, nos locais habituais.